Música Levanta a mão, fita, solta, levanta a mão ali! É o bonde do peito É uma mão, precisa de ver Porque já veio automático Pensa que eu não sei Mas é um tanto problemático Tem que eu avisei Dessa estrutura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei, amei Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Bota a mão no joelho, mulher! Bota a mão no joelho É o bonde do peito É o bonde do peito Ela não precisa de ver Porque já veio automático Pensa que eu não sei Mas é um tanto problemático Tem que eu avisei Dessa estrutura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei, amei Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Pra quem abraçar Ela fica maluca Atenção 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 Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguentar, sente olhada e se fica até o chão Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Quando eu estou começando, eu te pego de jeito Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Se é bom, eu estou sem equilíbrio, eu te pego de jeito Vai guardar Eu falo, toca, brilho, brilho Eu não entendo Eu peço em um palestros e em que não me importe Pra viver de jeito Eu me sinto a mostrar a razão e contigo Eu peço a minha palestras e a minha ponte Eu peço a minha palestras e a minha ponte Eu peço a minha ponte Eu peço a minha ponte Eu não vou parar Você vai adentrar Eu peço a minha ponte Eu não vou parar Você vai adentrar Você vai adentrar Eu peço a minha ponte 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 Música Lá no fundo, lá no fundo É o baile do Todo mundo aí do meio também Do meio pra trás, vai ganhar o boné também Vai ganhar o CD, hoje aqui nessa festa Maravilhosa, é o baile do Poderoso, certo? Como que vamos? Sobe justo no meio Música Música Vai, toma 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 Atenção filhote Atenção que o diabete A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL